Mano, que calor da desgrama, sério, que calor da desgrama. Mas, pois é, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Slendtub 3 Multiplayer, cara. É que, tipo, estou com preguiça no momento de ligar a webcam, porque... É aquele motivo, sabe? Por causa desse calor aqui, né? Já falei tudo e eu não estou querendo mostrar a câmera devido a isso. E, aliás, a câmera também não está funcionando, hein? Não funciona com esse jogo, então, sorte minha. Só que de volta com Slendtub 3 Multiplayer. Mais uma vez, mais uma gameplay, mais uma jogatina. Bora aqui no servidor dos Estados Unidos primeiro. E é aquele mesmo esquema também. Olha aqui, ó, o Molto Lair. Cara, faz tempo que eu não... Que eu não jogo esse modo Multiplayer do... Tipo assim, nunca eu joguei um modo Multiplayer no Molto Lair, no caso. Vamos ver no que vai ser a respeito, né? Vamos ver no que vai ser a respeito. Bom, vamos dar uma conferida pra ver no que é a respeito. Eu abaixei um pouquinho o volume, porque eu percebi que antes o volume estava bem alto mesmo do jogo. Pois é, percebi que o volume estava bem alto. Daí tive que diminuir aqui, porque estou trazendo vários vídeos hoje. Porque, tipo, amanhã eu estou querendo separar um vídeo perfeito para o Persona... Para o Persona... Para o Persona 5 Tática que vai lançar. Tipo assim, se eu pensei em rodar... Que vai rodar com certeza. Tô tentando trazer aí pra vocês. O que você está fazendo, Disgru? Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer outra coisa. Agarro o último. Ah, beleza. Foi coletado, beleza. É. Mas o Monstro não é, tipo... Não é novo, pois... Só o mapa que é novo, basicamente. Sabe? O Monstro, na verdade... É, essa não contou. Essa não contou. Essa não contou. Ou melhor, essa conta isso aqui, né? Cara, então eu vou entrar aqui no Blue Room. Vou entrar na... Nossa, já entrei em novo mapa aqui, véi. Só entrei em novo mapa, cara. Bora lá. Esse daqui é mais rápido de carregar. Nossa, travou aqui. Deu um lag aqui danado. Toma, RECO. Beleza? Nice. Que legal é que esse mapa aqui roda com mais frames. Olha lá. Deixa eu ir lá... Deixa eu ir lá caçar o ruim. Beleza? Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza? Nice. Cara, nesse canal... Depois do vídeo eu vou na piscina, véi. Eu juro que eu vou na piscina depois desse vídeo. Droga. Errei a mira. Eu trouxe as miras. Beleza? Deu com aquele roda de 60 frames, véi. Certinho. Roda de 60 frames certinho. Esse é o lado bom. Toma, RECO. Toma, RECO. Ai! Ah, que... Que jossa. Tá bom, tá bom. Cara, que jossa, véi. Mas eu não vi os bichos por trás, véi. O mapa é tão longo, tão extenso. Que dá a impressão que não tem nada atrás de você, só que tem, véi. Bom, então deixa eu ver. Deixa eu ver. Tinha que eu poteci um mapa bom, véi. Pelo... Batalhas Épicas aqui. Tá bom. Vou entrar no outro mapa que eu tive de coletar. E depois eu... Depois eu volto aqui. Cara, aqui faz ser o que eu não jogo em 23. A última vez que eu... Joguei até que foi um pouquinho recente. A última vez. Que até girou muitas views aí. Valeu pelas views, gente. Muito obrigado. Valeu pelo apoio aí. Né? Também... Sabe? Recebi até que uma assistência, sabe? Será que vocês me entendem? Beleza, então bora lá. Tá carregando aqui, beleza? Certinho. Beleza, tá carregando aqui o mapa clássico. Bora lá, hein? Bora lá, bora lá. Tá carregando aqui. Ai, carregou, carregou. Beleza. É, ele tem essa mania, né? De fazer isso quando carrega o jogo. Beleza, bora lá, bora lá, bora, bora, bora. Ai, ai, caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Nice. Onde que eu vou parar? Não sei o que eu tenho que dizer. Onde que eu vou parar? E pena que eu não tenho aquela câmera, né? Senti um pouquinho de saudade daquela câmera. Gosto de todos os oito cremes. Ah, beleza. Foi, foi, foi. Aí, certinho. É que agora eu... Tinha que ir que ir que clássico, velho, do jogo. Agora. Cara, eu tenho nostalgia desse jogo até, não sei como. Eu tenho nostalgia sempre quando eu vejo esse mapa. Eu tenho nostalgia. Pois eu tenho lembrança desse mapa. Deve ter que até zerar o modo, assim, o modo sobrevivência aqui do jogo. Né, eu até zerei aqui em gravação aqui com vocês, com a minha voz, com aquela coisa toda. Aí, tipo, já tá certinho, velho. Nossa. Mano, tô buscando a gente de olho aqui em volta, porque vai se o bicho aparece, né? Ó, tô vendo a gente aqui perto. Tem gente perto, tem gente perto. Tô vazando de alguma coisa. Deixa eu pegar esse creme. Ai! Eu vi ele, eu vi ele. Não tem... Você não viu nada. Você não viu nada aqui. Não tem nada, não tem... Ai! Desgrava! Que susto, velho. É sério, esse creme me assusta até hoje, velho. Sério, esse me... Cara, pra tomar banho, alguém deve ter... Alguém deve ter aproximado do bicho. Desgrava. Eu vou ficar deitadinho aqui, ó, na boa. Deitadinho, você na boa. Deixa eu dar uma puladinha aqui, porque senão o bicho pode me pegar aqui. Meu Deus, deixa eu ver aqui, ó. Sério, eu sempre tomo susto aqui. E aqui? Tem alguma coisa aqui? Acho que tá com o capim, velho, o bicho. Deixa eu virar aqui. Ai! O bicho tá comigo, o bicho tá comigo! O bicho tá comigo! O bicho tá comigo! Corre, vocês! Corre, vocês! Eu tô trazendo pra você, ó. Presentinho, presentinho. Trolei, velho. O cara ficou parado pensando, velho. Depois, quando eu vi, o bicho tá vazando junto comigo, velho. Eu vou trazer o bicho pro cara. Agora eu vou ser trollador, velho. Não, não. Agora eu vou sacanear, velho. Trazer o bicho aqui pro cara. Por isso que eu gosto de jogar os Nantitubes Multiplayer, velho. É muito bom. Mas aí, quando eu jogo 2, também eu me divirto. Quando eu jogava o 2, quando eu era criança, eu me divirto muito. Os Nantitubes 2 também fez parte da minha infância. A campanha dos Nantitubes 3 também fez parte da minha infância. A campanha do 3. A campanha do 3 fez parte da minha infância. Sério. Por que eu apareça a campanha dos Nantitubes? Primeiro os Nantitubes. E aí, beleza? Ô, chefe. E aí, beleza, beleza, beleza. Você tá com o peiro? Ó, ó. Já fiz um amiguinho aqui. Já fiz um amiguinho. Opa, já fiz um amiguinho também. Ó, dois amiguinhos. Serginho, Serginho. Dois amiguinhos. Opa, e aí, chefe. Beleza? Peraí. Com cerveja. Agora foi meme. Oh my God! Sai do foco! Os caras foram loucuros. Não faz isso. Ai, ai, ai. É isso, chefe. Peraí. Cerveja na brasa. Isso aqui... Peraí. Eu vou fazer um meme. Calooor! Mas aqui tá calor, meu irmão. Justo periado. Verdade, mano. Peraí. Pede. Dá que é boss. Verdade, velho. Não, não. Isso aqui é só que eles... Não, não. Eu fiz amizade lá com os caras, velho. Fiz amizade com os caras. Isso é bom, isso é bom. Fiz amizade com os caras. Deixa eu cair aqui, ó. Beleza? Ai, tô preso. Aí, agora sim. Tá, as grises lá agora. Ainda são isso aqui ser meme. Quando é bom jogar quando tem BR, velho? Porque tem BR aqui. É bom. É bom quando você joga com BR aqui no jogo. É bom, velho. Muito legal. Quando você joga com BR, é muito legal. Sério, eu sempre gostei de ficar jogando aqui com BR. Alguém entrou aqui. Beleza? Nossa, coceiro aqui. Cara, tô coceiro aqui no... Meu Deus. Tipo assim... É... Tô coceiro aqui na minha barba, velho. Por que parecer? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, hein? Beleza? Nossa, e dentro pra cima... Agora eu já cheguei a fazer comida. Espera aí. Espera aí. Oi. O que você está fazendo? Oh, cai. O que é isso, men? O que é isso, men? O que é isso? O que é isso, men? Por isso que ele faz Meu Deus, mano, olha os caras aqui, velho Olha os caras, velho Meu Deus do céu, velho Não, 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 essa partida já foi meme, velho Essa partida já foi meme, bora Não, não, essa parte vai ser clipado, velho Essa parte é clipado, velho 100% clipadaço Clipadaço, 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 velho Clipadaço, velho Estou na escuridão aqui, ó Ah, não terminou? Achei que terminou Achei que terminou, cara Tô com vocês, tô com vocês Tô com vocês, mãe Deixa eu pegar um creminho aqui sobrando Vou ajudar vocês É, vou ajudar vocês aqui Desistentes Vou encontrar com vocês aqui, ó Yeah, hello, chiefs How you doing? Yeah, guys, salve, guys Bora fazer uma rave Bora fazer uma rave Deixa eu ver Vocês Grav... Gravar... Peraí Nossa, parece um véio escrevendo No YouTube No YouTube, guys Beleza, beleza Não, agora você quer zoar Agora você quer zoar Você quer zoar, mãe Bravo Pode crer, chefe Pode crer Falou indício, mano Falou indício Beleza Beleza, beleza Deixa eu buscar aqui agora Vou jogar sério Acho que os caras estão jogando Estão muito vazio Cara, tá muito... Não, não, tô gostando desse serve Vou ficar... Oh Ok Ok, ok Sou tipo... Ok Ok Deixa eu até você Deixa eu até você Deixa eu até você aqui Nossa, tem a impressão que... Cara, tem a impressão que... Até que é bom, cara Jogar um... Jogar um monte de sobrevivência aqui Até que seria legal, véi Porque eu estou com os caras aqui Com os mano Com os brother Todos os brother aqui Aqui, ó Eu estou com os brother E aí, bro Beleza, beleza Aí, aí, aí Tá de boa Tá de boa, cara Tá de boa Mas até que o... Tipo assim Eu... Creio eu que os... Que o gringo aqui Tá se dando bem aqui Com os BR Com os BR Creio eu que estamos se dando bem agora Fica de olho aqui E volta aqui Pra ver se o vídeo tá Por perto Acho que tá de boa O que que tá... O que que tá ocorrendo? Ah, até de olho Acho que tá de boa Eu acho Fica de olho aqui, né Porque... Mas o bicho pode aparecer por trás Papinho, hein Sério Que papinho agora Que eu falei agora Vai falar automático Mas enfim Vai de novo E aí, guys Deixa eu seguir vocês Beleza Estou vendo aqui Se você tá aqui Oh, segue aí Segue aí Segue o ritmo, chefe Segue o ritmo Deixa eu ver se você tá aqui atrás Beleza Espera aí Deixa eu ver se você tá aqui atrás Beleza Deixa eu seguir vocês aqui Vai conseguir os caras ali Beleza Sério Vai ser... Ai GG's 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 Good Games GG's Cara, cara Você... Cara, jogou bem Jogou bem, velho Pegou no flagra Mas, tipo, conseguiu Conseguiu coletar, velho Conseguiu coletar Conseguiu coletar Muito bom Sai mais do Zoom É no SA Sabe que dessa vez Eu acho que eu vou jogar no... Quero meter de base Cara, eu lembro desse... Deixa eu ver se tem Algum outro aqui Que seja bom 1.800 Talvez eu entre aqui No Prolong Acho que eu quero jogar No modo sobrevivência Algum modo mais diferenciado Beleza Quero não não me entre Ai Nossa Por que eu já saio nessa área Que pode me matar, velho Que é hit kill Por que eu já saio nessa área Vai tomar banho, chefe Vai tomar banho Ó o cara nomeado de Dracula Gostei Gostei do nickname Gostei do nickname Saiu Belo nickname Opa Escalei os caras Vou escalar aqui de novo Aqui, ó Escalei os caras aqui, ó Escalei Tá bom, beleza Que dá pra ver pela área De daqui, sabe Beleza Olha os caras aqui Eu não sei qual horda Os caras estão agora Só por dúvida mesmo Não sei qual horda eles estão Guarda 8 Nossa Ave Maria Tem mais ali, ó Transmitir também pra cá Beleza 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 Fica esperto Porque, ó Alguns podem vir pra cá Vem cá Beleza Vem cá Vem, vem, vem Beleza Toma Ai Errou Desgrava Beleza Beleza Vem cá, vem cá Opa A gente tá vindo ajuda agora Beleza Beleza Bora lá Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Beleza Vem cá Vem, vem, vem Desgrava Vem, vem Beleza Vem cá Ele tá por lá Deixa eu trazer Nossa Ele tá por lá Beleza Ah Não morreu Beleza Nice Deixa eu ver aqui Beleza 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 Opa Tá vindo ajuda Tá vindo ajuda Nice Sai, droga Errei aqui Beleza 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 Nice Sério Eu jogo há anos Esse jogo Desde o Desde o lançamento Jogo esse jogo Vai Droga Recebe hit agora Beleza 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 Cuidado atrás de você Beleza Beleza Nossa Nossa Ai, droga Essa área é um pouquinho confusa Porque Alguns bichos podem pegar por trás Vem Dá Dá Tô sem munição, cara Tudo bem Eu me rendo Eu me rendo Caramba Peguei justo a Que tava a roda mais longa Ah, deve tá na roda 6 O roda 7 Ah, mas quando eu fiz ver, cara Obrigado Deixa eu Erverter aqui Beleza Bom Tem um sandbox aqui Tá bom Deixa eu ver qual sandbox é bom Onio Caramba Um onio Olha só Olha, olha Esse sandbox aqui Tá bom Deixa eu entrar nesse Ah, que saco Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter Peraí, acabou aqui Na verdade Tá bom Beleza Deixa eu ver Vai entrar nesse aqui Então Dejeito Nossa, coceiro Nossa, coceiro Sério, dá uma coceiro agora Nossa, comenta um monte de calor Sério Ah, sério Até que foi divertido Aqui jogando Sério Sempre me divertiu Jogando esse jogo Não sei como Por mais que esse jogo Tipo, tenha Tipo assim Comecei a jogar Acho que desde a minha Pré-adolescência Se não me engano Porque Se não me engano Esse jogo Acho que é de 2017 Né Tipo, surgiu em 2017 Esse jogo Aí agora Tipo É Apareceu O Zane de Tubes Worlds Mas Sabe Não me cativou tanto O Worlds Mas eu tenho que jogar Sabe Ah, tá com o boss ali Não consigo pegar uma arma Não, não consigo pegar uma arma O cara desabilitou aqui Bombas Não consigo Deixa quieto Tem que se calar aqui Bidessa Beleza Deixa eu vir pra cá Não vale ninguém Ah, tá aqui Nossa, que drama Vai, vai, vai Basta aí Beleza Deixa eu esperar aqui Beleza Ah, não consegue Tome, Marreco Não consegue vir aqui Peguei esses pontos fracos aqui Deixa eu esperar aqui Deixa eu vir pra cá Beleza Nossa Cair aqui Beleza 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 Toma, Marreco Beleza Toma, Marreco Nossa Nem ferrando que o bicho vai pra aí Nem ferrando Nem ferrando Tá bom Nem sabia disso Beleza Beleza Lado bom aqui Você pode morrer Quantas Tipo assim Dá pra morrer várias vezes aqui no jogo Ai Desgrava Beleza Nossa Parecia o Peraí Droga Tentei aqui ir na melee Mas melee não é o meu forte Acabou a munição, né Deixa eu ver aqui então Beleza Deixa eu ver aqui então Deixa eu tentar a terceira pessoa Beleza Terceira pessoa Tá aqui é interessante jogar Não joga tanto a terceira pessoa Deixa eu ver aqui então Beleza Nossa Opa Mele Digo Arma Opa Mais armas Nice Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Droga Tome Quase Deixa eu pegar uma granadinha Granadinha Deixa eu testar essa granada Vem, vem, vem Nossa, nossa, nossa Beleza Beleza Nice Beleza Tome 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 Droga Esse negócio impediu aqui Nice Ai Tá, fui burro Fui burro Eu tentei ir pra trás Só que pra trás não deu certo Deixa eu falar uma coisa Propos Please Precisa de armas This nice This Tome aqui Nice Nossa Agora sou eu e você, meu amigo Agora, tipo Você tá jogando Quake Que ai, tipo Tem uma arma assim, sabe Tem o Orcut launcher Ou também o original Do Soldier Do Team Fortress 2 Vem cá Pesou? Olha Deixa eu me piquei Deixa eu me piquei pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Quase foi em mim Nem ferrando Nem ferrando Quase foi em mim No fucking way No fucking way Deixa eu ir aqui Deixa eu tentar Com uma mira assim Peraí Ah, que da hora Deixa eu ver Como é a forma de uma sorte recarregada Beleza Mas eu prefiro mais sem mira Ai, grão Bicho, tá atrás Tá atrás de mim Beleza Nice Bora uma melee Bora uma melee Sem vergonha Opa Nossa Minha boa Nossa Você me pita Do dano Tá, beleza Deixa eu ver aqui Beleza Nossa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Agora só eu e você Meu amigo Beleza Vamos com a arma Beleza Tome Marreco Tome Marreco Tome Tome Marreco Tome Marreco Beleza Nice 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 Beleza Deixa eu ver aqui Beleza Deixa eu ver aqui Nossa Eita Cara Eita Cara Apareceu um negócio de Acho que apareceu um negócio de scan Em mim Sem meme Apareceu um negócio de scan Pra mim Tá falando que eu vou ganhar uma skin de graça Olha Olha os paranaui Olha os paranaui Olha os paranaui Sério Olha os paranaui Tipo É Achei que era um usuário normal Aí eu tipo assim Fui lá Cliquei lá no negócio lá Tipo de Nossa Que assim Apareceu um negócio lá De Não Miao Miao Beleza O que você vai fazer chefe Mas enfim Cara Apareceu de boazinha Apareceu um usuário aleatório Tá Fez amizade sossegada Achei que era um usuário normal Mas do nada Vé Comentou lá Ah Ah tipo Ganho uma skin de graça Aqui do CS Eu descobri que é scan O usuário tem que escamar Aqui na minha conta Tá Mas o tonto Se for na minha conta Não tem nenhuma skin Escamou a pessoa errada Meu amigo Escamou a pessoa errada Se for pra escamar Escamou a pessoa errada Não tem nenhuma skin Meu amigo Não tem nenhuma skin Sério O cara tentou me escamar O cara tentou me escamar É É Não Deixa eu vazar Eu não sei por que a gente tá assim Vé A gente parece uns dois malucos Vé Fazendo isso Sério A gente parece uns dois malucos Sem meme A gente parece uns dois malucos Fazendo isso Sem meme Sem meme Sem meme A gente parece uns dois malucos Fazendo isso Pode ficar com a nossa Agora é nada Vé Que estranho Opa Fala aí chefe Tá aqui a skin do Do sim Se eu não me ligado Do Do Ou melhor sim Tu mano Do céu O orcs Porque pra quem não sabe O nome principal Melhor O nome do criador Mesmo Não é o orcs O orcs na verdade É um níquido Cara O nome mesmo O nome da pessoa Mesmo Que criou esse jogo É Simtuman E também que criou O Terror Engine Que foi descontinuado Também criou Alguns jogos Bem desconhecidos Bem underground Como Midnight Man Que eu já Que eu zerei A versão original Mesmo do jogo Até zerei Acho que mais de uma vez Eu já tinha zerado Com Assim Com um bug Mesmo do jogo Eu abusei De um bug Lá do jogo Que é só você ficar Lá no Na parte de cima Só tentar escalar Mesmo Na parte de cima Da casa Que não é Que não dá pra acessar Se fosse pelo lado Se você jogasse Corretamente Sem jogar Legit Mas no meu caso Eu acabei Tipo fazendo Meio que Uma zoeira Sabe Eu joguei de uma forma Eu não sei Como poderia dizer Mas E eu acabei ficando lá Tipo só esperando Lá o bicho chegar Mas tem que tomar cuidado Porque o bicho Pode alcançar Às vezes pode alcançar Lá Raramente Mas se eu morri Assim Que o bicho Conseguiu alcançar Mas é sério Mas sério Mas agora Eu percebi que Na minha opinião Os sintomas Teve meio que Uma decaída Sabe Quando chegou O Sine de Tubeswords Então Eu tô falando Que é um jogo ruim É um jogo bom Mas Em minha opinião Tipo é um jogo bom Mas o problema é Tá Você quer que eu vou aí Tudo bem O problema é que Teve uma decaída Meu amigo O problema é que Teve uma decaída Porra 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 Meu amigo Hã? Hã? Porra 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 É sério Em gravação O cara O cara vai lá Fazer scan Gravação Nem ferrando Nem ferrando O cara vai fazer Olha só Skin do Digital Circus Cara A polmine Caramba O cara tá com a skin da polmine Não Primeira vez Vendo a skin da polmine Que da hora 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 Peraí Vou fazer um meme agora Que da hora A polmine Que da hora Que da hora Que da hora Ah Passou 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 Que da polmine O cara tá Tinha de um parecido Sério Mas ficou da hora Ficou da hora Skin do polmine Do Residente Tubes 3 Sério Imagina que eu vou fazer Esquises recentes Será que fizeram Do Mother Jones também Ou Metal Runner Outra série Original Ou melhor Outra série clássica E muito bom Ou Sunset Paradise Da Meg Sei lá Atari Do Metal Runner Ou Acho que o N Se não me engano Do bicho lá Do Mother Jones E a polmine Que como foi descoberto Já fez mesmo E a polmine saiu A polmine saiu do server Aqui ó A polmine saiu do server A polmine saiu do server Guys A polmine saiu do server Guys A polmine saiu do server Meu filho A polmine saiu do server A polmine saiu do server Meu filho Enfim Deixa eu tentar escalar Fazer um parkour Deixa eu ver Olha o parkour Ah Fim de esgrama Deixa eu tentar fazer um parkour nos caras Vou secanear, velho, os caras Esgrama Vem, 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 vem Vem, vem Vem Pode vir, pode vir Vem Droga, droga, vem Droga, 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 droga Ah, vem Olha o cara, o nickname do outro O cara ali, negão doze, velho O nickname do bicho, velho O nickname do cara Ah Antes que vocês falem Antes que vocês me xinguem Não, eu não tô chamando de bicho, não, tá É uma gíria minha Como eu chamo de pessoa, tá Antes que sobre pra mim Mas pelo amor de Deus Não é o que vocês estão pensando, não Não é o sentido preconceituoso, não Pelo amor de Deus Pode ser estranho, mas não é isso, não Pelo amor de Deus É, na verdade, eu quis dizer Tipo, que Eu quis dizer que é pessoa Às vezes a gente chama de bicho mesmo Pessoa, sabe Pessoa a gente chama de bicho Assim, algumas pessoas têm essa gíria Sabe Algumas pessoas chamando essa gíria Ô bicho Ô mano Ô filho Sabe Eu tenho essa gíria Eu não sei como Eu tenho mania de usar muita gíria Só que Algumas gírias eu tenho que tomar cuidado Porque pode ser ofensivo Mas, enfim Bom, vamos para o último servidor então Porque logo, logo Já vou Já vou ir na piscina, velho Tô doido pra ir na piscina Não posso fazer tempo que eu não jogo nesse mapa Cara, faz tempo que eu Olha, estão ali Cara, faz tempo que eu não jogo nesse Cara, esse mapa aqui tá bom É sério Eu nunca joguei nesse mapa Deixa eu ver aqui nesse portão Beleza Deixa eu ver aqui Aqui, ó Deixa eu ver aqui Aí Sério, que tal Esse mapa, velho Vai ser quando eu jogo nesse mapa Ah, nem ferrando, velho No fucking way Vou ter que me fazer isso, velho Cadê os bichos? Cadê os infectados? Vou ficar por aqui Que essa área é mais aberta Ah Confundi, confundi, confundi Cara, parecia muito o newborn Aliás, tem um ali Mas eu odeio jogar em áreas fechadas Vamos ficar pra cá mesmo, galera Vamos ficar pra cá mesmo, guys Eu vou ficar pra aqui mesmo Que se dane Beleza, deixa eu esperar aqui Vou jogar aqui com vocês Coronel Pichula Caramba Gostei do Niquilame Ai, ai Nossa Deblei, deblei, deblei muito Deblei Deblei Forte, velho Deblei forte Aqui não tem nada, beleza Fica esperto que o newborn pode Algum bicho Algum infectado pode aparecer pra cá Deixa eu ver aqui Pode aparecer aqui Ou lá Falei Preveni, preveni Deu um predict Deu um predict Deixa eu ver pra cá Eu vou tentar Acho que depois não posso ser School depois Que é o meu outro mapa Favorito do jogo Toma record Beleza Ai 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 That hurts That hurts, man Deixa eu respir pra cá Nossa, nossa Vem cá pegar Vem vir Ah, o bicho O cara morreu Deus voou menos Beleza Deixa eu dublar aqui Deixa eu ver Provavelmente pode vir Gente, bicho por aqui Deixa eu ver aqui Ai Nossa Quase cair aqui Nossa Que susto Acho que eles estão Vindo pra cá Veio Cara É tipo Finaf Aqui É tipo Finaf Nossa Deixa eu ver Essa parte aqui Eu cuido dessa área Cuido dessa área Se vocês cuidam da outra parte Eu cuido dessa parte Beleza Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem cá Aí, certinho Vou até economizar Munição aqui Beleza Droga Quase Beleza Cara, eu já tô perdendo munição Tenho que usar essa outra arma depois Beleza Enfim Tá Beleza Vou dentro dessa parte aqui Beleza Deixa eu ver se mais um ou outro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Aí Deixa eu ver aqui Esse outro Ó, tá vindo um bicho pra Tá vindo pra cá Eu acho, talvez Melhor ficar de olho em todos os asos, né Me ajuda aqui também Pra mim ficar Tá Sem vergonha Acho que não tem Legal Tem uma ali Vindo Deixa eu ver se é um pra cá Aqui, ó Tem uma aqui Beleza Deixa eu carregar aqui Minha munição Aqui, ó Tem uma aqui Essa é a gangue, meu amigo Nunca mexe com a gangue Meu amigo Nunca mexe com a gangue Deixa eu ver pra cá Pra ver o que que tem Aliás, tem um infectado ali Beleza Certinho Beleza Tô vindo mais pra cá, eu acho Ó Provavelmente o... O subchef deve estar vindo pra cá Vai Nananananana Corre Corre, desgrava Vem, gente, gente Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Ai Filho da... Eu sou o vando, bitch Quase Droga, 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 droga Ah, perdi Ah, tá Tô sem munição aqui Porra eu Droga, 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 droga Droga, droga, droga Tô muito ferrado Ô, sai de mim Sai Droga Não, eu tava muito sem jeito, velho Os bichos lá tavam tudo atrás de mim E eu me perdi dos caras porque o... O chefe O subchefe lá me atrapalhou, lá Por isso que eu odeio jogar sobrevivência Tipo, no mapa assim, velho Tá de boa, tá de boa Pelo menos foi uma experiência Foi uma experiência Em tanto, de modo assim Ter o Train Maze do... Caramba, o Train Maze do Snitubbies 2 Que da hora Mas eu acho que eu vou tentar jogar, eu acho Acho que eu vou tentar jogar depois Deixa eu ver Acho que eu vou dar uma entradinha Pra dar uma olhada Pra ver do que é a respeito Vou dar uma entradinha Uma olhadinha Pra ver do que é Sério, eu vou dar uma olhadinha Beleza Sério, mas pena que eu não consegui gravar Tipo, o... Aquele roda melhor aqui, ó O que que é lá em cima? Sério, mas esse mapa tá bem diferente agora Esse Train Maze tá bem diferente Sério Ai, que susto, desigão Ah Ah, tá Friend Fire Demorei pra entender Ah, só isso? Beleza Nossa, tá bom, né? Só foi isso Só isso, foi isso O show foi só isso Tá bom, né? Beleza Beleza PVP Ah, PVP aqui? Que da hora É aí que me interessa Ah Ah, já tá cheio PVP Toma banha Deixa eu ver se tem um mapa bom pra entrar Dá uma coleta aqui Posso ter esse code Vou entrar aqui, velho Vou entrar aqui pra dar uma olhadinha O que é a respeito Deixa eu entrar aqui pra dar uma olhadinha nesse mapa É meu mapa favorito do jogo Acho que vou coletar Vou ajudar o que o cara coletar Deixa eu te ajudar aqui, man Deixa eu te ajudar, man Ai Desgrama Atraí, velho Acidentalmente Não foi por nada Mas acabei atraindo acidentalmente E é tipo assim Por isso que parece Essa mina Tipo, muitos acham que Que é a waifu, velho Consideram como a waifu do jogo Não sei como Mas tipo assim Se falasse que tem uma waifu Aí está a resposta Meu amigo Aí está a resposta Mas por quê? Eu não sei E pare de me seguir, desgrama E pare de me seguir Imploro que pare de me seguir I swear Stop following me Ai Desgrama Deixa eu ver pra cá Deixa eu coletar aqui, ó Deixa eu ver aqui Doze Me dê papai Ai, ai Estou preso, estou preso, estou preso Nossa Dei bem bonito Dei bem bonito É tetra É tetra É tetra, man É treta, é treta Treta Bora, bora, bora Ele vai vir pra cá Aí, ó Preveni, preveni Deu predite Deu predite, man Beleza Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Ai, estou preso, estou preso Cinco coletados Nice Beleza, beleza Deixa eu ver aqui Nossa, nossa, nossa Duvido fazer isso sem morrer Duvido, duvido Duvido, man Duvido fazer isso sem morrer, man Aí, ó Tá, pode estar perseguindo Beleza Vou deixar aproveitar o tempo Ele é toda sua Ele é toda sua Vou ficar sem angust Danio Deixa eu ir pra cá Três Três sobrando, beleza Acho que tá esse outro Deixa eu vir pra cá Beleza Vou ficar esperto Porque vai se vir pra cá, né Acho que vai vir, né Deixa eu ajudar você Deixa eu ajudar você Ah, não acredito, véi Achei que Acho que tava seguindo lá o outro Deixa eu ir pra cá Onde que tá Onde que tá Subindo as mesas aqui Vai, cadê Ah, tá logo ali Beleza O que é Você vai ficar aí? Beleza Eu arrisco por você Tudo bem Eu arrisco por você Valeu GG GG GG, man GG, man GG, 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 man Beleza Ah, e apareceu o mapa da Unity Por isso que apareceu esse jogo Foi criado pela Unity Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem Eu não sei o que vai ocorrer no ano que vem Ou como vai ser o futuro de The World Se ele vai continuar produzindo na Unity Sei lá Mas enfim Se vocês gostaram desse vídeo Dá o like aqui embaixo Falou E fui, guys Até a próxima E aí E aí E aí